A gente está saindo em mais um porto, esse é o porto de Savona Na Itália no caso E esse porto eu vou mostrar pra vocês como é que é O que é isso? É, isso é isso, não é? E eu estou aqui no porto de Savona, Itália Savona fica em Gênova, né? É uma cidadezinha perto de Gênova, que é a capital no caso E perto de Mônaco também, daqui dá pra ir pra Mônaco É isso, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos o complexo Porque esse aqui é um porto, a Palla Crochieri Que fica perto, que fica na cidade, mas é fechado A Crochieri, que é o porto, né? Mas em volta do porto tem como se fosse uma cidadezinha E é bem fácil pra tripulante pra sair A gente consegue comprar coisas Ali tem o Happy B, que é um mercadinho que eu vou mostrar pra vocês os valores O que a gente consegue comprar ali Que é tudo facilidades para tripulante Principalmente se a gente quer comprar coisas assim Para tripulante mesmo, tipo Só miojo, sabe? Essas coisas mais rápidas Pãozinho, croissant Acho que eu vou primeiro tomar meu café Peraí, você trouxe dinheiro Ai, meu Deus, peraí Ai, gente, gelei agora Achei que eu tinha esquecido o meu cartão E é isso Mostrando pra vocês, tá? A gente já tá saindo aqui do porto Tem sempre uma estradinha que você segue E a cidadezinha eu vou mostrar agora Tá vendo ali a cidade? Ó Saindo É tipo assim, ó Aqui tem informações sobre Savona E ali tem algumas coisinhas de souvenir mesmo E é mais ou menos assim, ó Um lugarzinho onde você pode caminhar Lojinha de magnético 2 euros cada Que lindinho esses Pasta Tudo sobre Savona, tá vendo? Meu lugar favorito é o mercadinho Que chama-se Happy Bee, tá? É o lugar onde todos os tripulantes compram coisa Eles mandam coisa pra casa lá nas Filipinas Tem noodles, tem coisinha gostosa pra comer E eu vou comprar algumas coisas das Filipinas aqui Porque eles tem produto filipino Pra levar pro Brasil, porque eu vou embora daqui a alguns dias E é um mini mercado É tipo assim, ó, vários produtos, sabe? E é isso Tipo o dito filipino, tá vendo? Tem a tuna, tem... Isso aqui também Mangue Tomás, que eu vou levar Que eu gosto Só que esse é hot and spicy Esse salgadinho daqui que o romarico gosta Ó, chili flavor Chicken flavor Tá vendo? Ele ama esse daqui Aí tem... Sky Flakes, que também é filipino É tipo bolachinha salgada Às vezes tinha um drink filipino de coco Aqui tem os noodles Deixa eu ver se tem o Lucky Me, que é esse cantão Meu favorito É esse aqui, ó E coisas pra gênero pessoal Que eu também compro às vezes se preciso Gente, agora eu vim aqui tomar um cafezinho, ó Grazie Sim, sim, sim Grazie Tomar um cafezinho ilha, ó Tá vendo? E aqui tem um lugarzinho gostoso Tem free wi-fi E ali tem... Cidadezinha de Savona Depois eu vou atravessar a ponte E passar um pouquinho pra vocês ali O sol do navio tá aqui, ó Aqui é bem confortávelzinho Um cafezinho O bar, ó Bar La Dolce Vida Que tem uma musiquinha, ambiente E eu tomar um cafezinho E li Então esse é o complexo Que supostamente aqui tem um café Como eu mostrei pra vocês Supostamente lá mais pra trás Teria outro restaurante Mas parece que tá tudo fechado, tá? Então eu estou saindo aqui Da parte onde a gente é acostumado a comprar Ou a comer no restaurantezinho, tá? Tem, tem uma sorveteria Tem uma tosteria Bem bonitinhos Porque deve ser um lugar mais caro, sabe? Tem um chinês lá atrás Mas eu não vou me arriscar ir lá Porque eu não quero comer Esse buffet chinês Então eu vou por aqui mesmo, ó Tá vendo? A gente vai... A gente vai atravessar essa ponte aqui primeiro Aqui não é um lugar muito de compra, sabe? Tipo de mercado Carrefour Não é o lugar que a gente mais compra Porém... E aqui a gente atravessa a ponte Ó, o navio tá ali Lembrando que esse é o porto principal da costa Da empresa que eu trabalho, né? Pra quem não sabe, trabalho pela costa Então aqui a gente dá uma caminhadinha Dali tem um kebab e pizza Mas não sei se eu vou querer comer isso E... Aqui atravessando também tem uns negocinhos Vou mostrar pra vocês, tá bom? Vamos lá Fechou o sinal, vou falar pra vocês Essa ponte ela abre E quando quer passar alguns iates Que são maiores, mais altos Ela chega a abrir Então, de repente, eu posso voltar Na hora que eu voltar vai estar fechado E tem que esperar Passar o barco Pra depois elas fecharem essa ponte de novo As roupa no varal Muito engraçado E aqui a gente anda por aqui perto do porto, ó Tem algumas coisinhas, sabe? Ali tem bars Bares ali Aqui tem loja de calçado Só que eu não compro Não sou muito de comprar aqui na Itália, entendeu? Mas eles vendem Nike Algumas coisas da Nike Aqui tem loja de souvenir Tá vendo? Eles vendem algumas coisas Eu sempre andei aqui por Savona Porque é o nosso porto principal Tá vendo? Então, em primeira mão Gosto de tomar um café aqui Tem bastante cafeteria Café expresso, né? Sim Pintura, né? Mas tem lojas normais Tão vendo aqui Essa igreja ali, que linda As estradinhas das ruinhas aqui do Itália São tudo assim pequenininho Aqui vende em bolsa Geralmente a gente compra mala por aqui também Às vezes, né? Eu prefiro comprar no shopping Da Espanha Acho que essa é a estrada mais Mais minúscula que eu já vi na minha vida Olha isso, que linda Nem sei o que tem lá e nem quero ver Andando aqui a gente também vê Umas outras lojinhas Aqui é de hamburgueria Tem queijos ali Formade, né? Como eles chamam Aqui tem creperia, tá vendo? Tem crepe, tem Doces, olha só Os doces daqui Tem umas lojas de decoração Muito bonita por sinal Mas deve ser bem cara E agora a gente vai andando aqui Em direção ao Ao centrinho Pra ver se tem mais coisa Porque eu nunca fui pra esse lado Eu sempre vou pro outro Bem bonitinho pra tirar foto Com essa bicicletinha Tá vendo ali Lugar lindo Deixei minhas compras ali Pra poder tirar foto Porque, né? Primeira vez que eu tô turistando Em todos os lugares Uma piazza Que chama-se Praça Piazza Que é a Piazza Madalena Aqui bem no meinho Dessas Ruelas Que Sério, gente Eu sempre estive em Savona A gente embarca aqui Todos os anos eu tô aqui em Savona Mas eu quase não saio Pro mesmo lugar Eu só saio Saia pra comer, né? Mas depois da pandemia Eu comecei a dar mais valor De estar num lugar Geralmente quando a gente tá Trabalhando na bordo Assim, pelo menos eu sou mais Prefiro dormir Do que, né? Do que sair Mas esse ano, assim Eu tenho uma meta De que eu vou sair mais E que eu ia aproveitar mais As coisas aqui Nos países, né? Porque eu fiquei quase Dois anos sem viajar Então é basicamente isso Tô dando uma voltinha É... Tinha uma placa Escrito McDonald's Óbvio que eu queria comer Uma comida daqui Mas como eu conheço Comida italiana Eu sou acostumada Se eu achar um McDonald's Acho que eu vou Preferir E agora eu vou entrar Em outra roelinha Muito lindinha aqui Olha só Minha câmera de trás, gente Não reparem Ela tá trêmula Eu não sei o que fazer Já configurei o padrão Já fiz a configuração padrão Do... Da câmera E até agora Continua assim Então eu não sei Se alguém souber aí Comenta aqui embaixo O que que vocês Podem me ajudar aí De saber como muda Essa questão da câmera Mas é só a câmera traseira Que tá assim, tá? Ela fica Meio mole, assim E é isso Mais uma roelinha Da sede de Savona Cansada já E daqui a pouco Eu já vou voltar também Pro navio Porque eu começo a trabalhar Duas Eu já saio um pouco tarde Ah, me despiati Eu já saí um pouco tarde Do navio Só pra poder Eu iria só comer Mas acabei Estendendo aqui E é isso Vou achar alguma coisinha Depois eu falo mais Com vocês Ó, gente Ainda tá aberta Aqui E eu tô atravessando De volta já Porque eu não achei nada Pra comer, assim Lá do outro lado Não sei porquê Mas tem a maioria Das coisas Estão fechadas Então eu vou aqui Por esses pubzinhos Aqui, ó Deve ter um restaurantezinho Pra eu comer Alguma coisa Olha lá A Itália É isso aí Lembra que eu falei Pra vocês Que eu ia sair Do complexo Do Do Grozeiro Agora eu estou Voltando Mas ainda assim É a parte da cidade E ali, pelo que eu vi Tem alguns restaurantes Ali mais à frente Já cheguei uns Restaurantezinho Não sei se eu como aqui Mas aqui é um pouco Mais caro E tem aqui Desse lado Que é Um pouquinho mais barato Que eu achei bem bonitinho Eu vou comer ali Eu acho Alguma coisa Uma pasta aqui mesmo No porto Mas tudo muito caro Pelo menos Nesse restaurante Que eu fui Porque os outros Estão meio Lotados Um não tem Vaga Só reservando Eu achei bem caro Tipo Uma pasta por 10 euros Sabe Tipo Não só 10 euros Tinha de 17 Tinha tudo Então eu resolvi Não comer nada Aqui Eu vou ver ali pra frente Uma focaccia Vou ver o que tem ali Pra frente Se não tiver nada Não vou comer nada aqui A gente tem comida no navio E é tudo mais Né É tudo A Itália também Temperos Tudo Tudo feito Normal Então Acabei Não comendo nada Tô voltando já Pra perto do navio Tá É Eu tenho ainda Uma hora e meia Pela frente Mas Eu sinceramente Não gosto de chegar E já tipo Saí correndo Pra trabalhar Então vou chegar Vou arrumar Umas coisas na cabine Tomar um banho Pra começar As duas da tarde Porque hoje Nós vamos trocar De uniforme Hoje todo o navio Trocou de uniforme Todos os departamentos Meio que Eles repaginaram tudo Então É um pouco mais chato Né Tem a gravata Pra fazer o nó Tudo isso Tá E é isso Vamos ver aí Se eu acho Alguma coisinha Pra comer Se não Vou voltar Pro navio Gê-gê Tá tudo Os chefes Da costa Hoje Tipo Da minha empresa Ali dentro Do navio Hoje Então as coisas São meio Chatas Sabe São mais Ai Eu achei um cachorrinho Coisa mais linda Meu Deus Deixa eu ver Oi Dê 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 E aí Como você está? Ai que lindo Dê Dê Mas o meu É Bianco Dê Mas como é Ai que lindo Olha gente Trai 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 Dê Vem 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 Adesso Tinha da fazer É um jogo novo Ah É um jogo novo Vamos ver Ai que lindo Vertina Vem Vem Prenda 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 Ai Vertina Vem Cacciao italiano É igual Prenda Prenda Você não quer? Você quer sair? Eu não sei! Tchau, Mirtina! Vamos, eu devo comer! Tchau! Sempre assim! Vamos, vamos! Vamos com a mãe! Vem! Tchau! Vem! Vem! Vem com a mãe! Obrigada! Tchau! Tchau! Vai! Ah, eu gosto muito! Vamos, Mirtina! Mirti, vem! Vai! Que lindo, meu Deus, gente! Tchau, meu amor! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Próximo dia, tchau.